Todos nós queremos nos ver livres da gripe, não é mesmo? Ela é uma infecção muito comum, mas que atrapalha muito, e é incômodada, com a tosse, os espirros, o nariz escorrendo, às vezes dá febre e dor de cabeça. E com certeza se pudermos evitar vai ser muito melhor, e por isso este vídeo vai falar dos hábitos para evitar a gripe. E uma das coisas importantes para evitar a gripe é a mudança brusca de temperatura, pois o corpo não reage bem a esta mudança e por isso é preciso ter o cuidado para que isso aconteça o menos possível. Cuidar mais com o ar condicionado, não deixando em temperatura muito forte em relação à da rua, também se o filtro do ar está com a limpeza em dia. Cuidar também com as mudanças de temperaturas no final do dia, muitas vezes durante o dia está mais ameno, e a tardinha já refresca mais. O corpo deve sempre estar em uma temperatura normal. Evite lugares fechados com mais pessoas, e se não for possível sempre deixar janelas abertas, para circular o ar e não dar muita chance para vírus e bactérias. Cuidar com roupas molhadas no corpo, se molhou com a chuva é necessário logo tomar um banho quente, e colocar roupa seca e quentinha, também é bom tomar um chá quentinho para aquecer melhor o corpo. Outra dica importante é após fazer exercícios físicos, tomar um banho para tirar o suor do corpo, não deixar o suor secar no corpo. E outra coisa para completar o cuidado, é o consumo de vitamina C. Os alimentos ricos em vitamina C, fortalecem o sistema imune e ajudam a evitar a gripe e o resfriado. E também é importante ter uma alimentação saudável, consumindo alimentos cheios de vitaminas e minerais. Uma ótima dica é tomar um limão com água morna em jejum todos os dias, comer no mínimo duas frutas ao dia, saladas nas principais refeições, procurar variar o cardápio de verduras e legumes. Também tomar bastante água sempre. Tomar chás de mel com limão. Chá de alho ou também pode colocar limão com alho. Chá de sabugueiro, entre outros. Lembrando também de evitar ficar perto de pessoas gripadas. Tendo estes cuidados vai evitar muito a gripe. Comente o que achou, deixe seu like. E se inscreva no canal. Um abraço!